Aroeiras, bromélias, jurubas são algumas das espécies que estão sendo plantadas na restinga da praia campista em Macaé. O trabalho visa recuperar a área que passou pela remoção de espécies invasoras, como as castanheiras e também as exóticas, e contribuir para a recomposição do solo, que forma uma barreira natural do litoral. A restinga é a única vegetação capaz de segurar a ressaca, que ela cria uma camada natural. Para você ter uma ideia, nem se você colocar rochas no local tem a mesma eficiência do que as raízes dessa vegetação são capazes de fazer. Elas elevam a areia, criando um banco que é capaz de realmente evitar que a ressaca invada as estruturas aqui e que tragam prejuízos para a população. As espécies vão ser plantadas em pontos de intervenção ao longo dos 3 quilômetros de extensão da orla até a Praia dos Cavaleiros. A ação é acompanhada pelo Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ em Macaé. Essa área que a gente vai estar recuperando vai receber essas espécies e a gente vai transformar ela num pequeno laboratório para a gente monitorar a recuperação da restinga e desenvolver estudos pioneiros. A retirada já foi feita usando dados científicos que mostram que essas espécies exóticas que estavam crescendo na área estavam destruindo a vegetação. Também são dados pioneiros produzidos para outras regiões do litoral, mas cujo impacto também estava sendo verificado aqui. Então toda a ação está sendo orientada e acompanhada pelos institutos de pesquisa da região, no PEN e o IFE Cabo Frio. Parte das espécies plantadas aqui foi cultivada a partir de sementes de plantas nativas do litoral norte fluminense. Cerca de 2 mil mudas foram produzidas para iniciar a recuperação. A ideia é que até o fim do ano, aproximadamente 5 mil sejam plantadas no local. Além do benefício da proteção que essa vegetação traz, a gente também passa a ter a belíssima vista da praia liberada para a população de forma que tenham condições de enxergar esse mar maravilhoso e esse litoral. E com total segurança.